Professores, Liori Hunhat, se eu contratado, tamba se dá o preenche enquadramento legal, ato sai permanente, tuir lei, base, educação, artigo, hat nulo, recencia. Diretor, formação acadêmica em Fordepe, Agostinho Soares, quinta-feira, atetem, professores, Liori Hunhat, estatuto contratado, tamba se dá o preenche enquadramento legal, ato sai permanente, tuir lei, base, educação, artigo, hat nulo, recencia, tamba se dá o completo curso, baixa relato. Agostinho Soares explica, e atina, rionrua, san nulo, recencia, professores contratado, liu, rionrua, recencia, mas que participa, formação, curso, liu, se cooperação entre em Fordepe ou UNTL. Ia 2016, ita ia a professores contratados, no total de 4.220, e reclamantes, e 339. Reclamantes, né, quer dizer, sira nebe, anorin roto e escola, mas sira se dá o retan contrato, mas o Ministério considera. Então, usi 2.4.220 contratados, mais de 339, então, por volta de 3.566. Agora, a resolução, a resolução, né, permite, sira, tuir, formação, e a UNTL, tem que, através, um teste, tem que, teste de admissão, ao curso. Então, e a teste, né, 3.586, né, tuir, teste, sira, né, admite, o curso e a UNTL, sira, né, liu, né, 2.964. E, neste momento, sira nebe, besiconato conclui, sira, ela, é, 2.553. Nebe, macada, dá, cune, sira, está, zue, ela, e é, em todo o território, inclui, raiva. Agostinho Soares, tuir, tuir, decreto, lei, número, sanulo, resen, rat, atribui competência para o INFORDEP. Também, o INFORDEP e o papel, onde requalifica professores, sira, né, tuir, lei, base, educação, artigo, rat, nulo, resen, si, a catac. A tuir, professores, mínimo, tem que, raça, curso, bacharelato. O INFORDEP é o papel, líder importante, o INUSA, para requalificar a competência dos professores. Os professores, também, é, sistema, é, obrigatório, tem que participar de qualquer formação, tanto formação inicial e formação contínua. E, neste momento, o INFORDEP, é, organiza a formação dos professores, né, o estatuto, contratados e reclamantes. É, tuir, resolução do governo, é, número 23, é, 2016, 3 de agosto. Né, é, a resolução, e, né, foi competência do Ministério, o INSAM Ministério, busca a solução, para professores contratados, né, be, ser, né, situação, com o problema, pendente de muitos anos. Tuir, dado, sucio, Ministério da Educação. Atualmente, professores contratados, Hamuto, Kriunha, Tresin. Número, irakne, professores reclamantes, Liu Atostolu, Tambacida, Otama, e a lista contratado, Ministério. José Araújo, Almeiro Alfonso, para RTTL. Amém! Amém. Amém.